Música Oi gente, estamos aqui na festa de aniversário do nosso amigo Gabriel Felipe Então vamos lá que a gente vai mostrar tudo pra vocês, vem com a gente Vem com a gente Música Opa, cheio de bola, então a gente vai botar o look, vai ficar cheio de bola E eu vi muito que você gosta de festa Melhor coisa do mundo, festa O que você viu no ponto que você gosta de festa, tem até a linha E agora a gente vai curtir, tudo bom? Vamos embora Você tá bem, cara? Tudo bem? Música Música Eu tinha que vir porque não dá pra deixar de vir no aniversário do Gabriel Felipe Pra encontrar que esse cara é parceiro, vocês sabem, a gente não tá falando Parceiragem e mais, além de ser um mega ator e ser parceiro Ele é querido e participa sempre da operação do bem Então como que a gente não vai curtirar com essas muitas lindas aqui, eu atento em todas Estão feliz Está bom, gente? Está bom Saudach Bibas Obrigado Tchau O que é isso? 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 O que é isso?